Se está difícil pra você, imagina pro cristão, pro evangélico, pro mundo gospel que tinha Kleber Lucas como melhor levita, quer dizer, levites do meio gospel Parece que o cidadão aí entrou pra faculdade da burologia E o cérebro deu aquela encolhida, sabe? Ih, cara, sinceramente, maluco do céu É que na verdade ele tá, né, com o seu Caetano Veloso Estou com o Caetano Veloso, então eu tenho que dar a minha lacrada gospel Maluco do céu, eu não sei, cara, esse mundo neopentecostal é só Deus pra ter misericórdia É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje E eu vou colocar o óculos da vergonha mais uma vez essa semana para o cantor gospel, o queridinho Aquele que conseguiu enganar muita gente e não sabia nem o que estava cantando Bora pro vídeo Amém? Pra muita gente, o Kleber Lucas se tornou um falso profeta Só que eu vou dizer uma coisa pra você Ele sempre foi Amém? Que nunca foi regenerado, sinal que nunca foi transformado Sinal que nunca aprendeu o básico beabá de uma vida cristã Ao ponto de deixar claro que não sabe nem interpretar um texto com linguagem figurada Cara, é uma vergonha alheia Que, olha, é só com óculos da vergonha pra nós encararmos essa última aí Parece até que chegou o momento que o cidadão deu um... Sei lá o que que aconteceu Está literalmente com o botão do... 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 do silasque Ligado faz muito tempo E agora por último aí, essa barbaridade, maluco do céu, não dá, cara Eu sempre disse aqui nesse canal Neopentecostalismo é uma tragédia O mundo pentecostal em si é uma verdadeira tragédia De horrores, heresias, hipocresias E tudo quanto é ias que você imaginar Amém? E muita gente veio aqui me pedir pra comentar sobre esse cara aí E eu nunca falei dele Eu acho que não tem vídeo meu aqui que eu falei dos assuntos Das barbaridades que ele apronta aí, que apavora o meio evangélico E eu fico pasmo aqui E não sei como que o povo se apavora Se tá nítido, tá na cara Sempre foi uma hipocrisia a forma desse cara se portar Vamos dar uma olhada no... no vídeo aqui, cara Sinceramente, eu vou... eu me obrigo a ouvir esse cara Ai, mas vamos lá Tem um hino que fala o seguinte Alvo mais que a neve Se você torna... se você aceitar Jesus Você vai ficar branco como a neve Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas Porque tem uma melodia lindíssima Porque o discurso, às vezes, nefasto Um discurso de dominação Ele tá embalado, ele tá... ele tem uma entrega muito boa De uma melodia linda De uma memória familiar De uma memória comunitária Todo mundo cantando De olhinhos fechados, de mãos levantadas Ou ajoelhados, ou um coro cantando Branco como a neve Branco como a neve Porque o sangue de Jesus me torna branco As ideias de embranquecimento estão lá no hino Então, é... há um... há um distanciamento Há um caminho a ser percorrido Porque essa teologia... uma teologia preta Tá chegando no Brasil agora E você vai ter James Cone Você vai ter grandes nomes que vão propor A partir da década de 60 Uma teologia preta Que só chega no Brasil agora Porque os seminários abominavam esses livros Esses conteúdos de uma teologia preta De pensar o sagrado Não uma perspectiva eurocentrada Então, é... por que que as igrejas têm Você bota o nome de colonizadores De dominadores De homens da história que tinham escravos Porque o que chegou aqui a referência era isso O que você está vendo hoje É uma... são encontros São fóruns São encontros comuns Não, não, não Sinceramente, cara O cara está tudo bagunçado Eu até... até... imaginei Que ele estaria... Tipo, não falando do hino em si Até porque ele não fala mal do hino Ele tenta trazer o contexto Lá do salmo, né? Lá do que a Bíblia fala Que seremos alvo mais que a neve É uma linguagem figurativa Mas ele tenta trazer um contexto De que os fundadores das igrejas Trabalhavam isso Talvez no inconsciente Para trazer mais a ideia Desse preconceito Cara, que rolo, velho Que rolo Tipo assim, ó Tentando se explicar E se complicando cada vez mais Quase que ele larga aí também, né? Que somos todos profetas De Deus Terra seca, cobra meninosa É tipo isso Cara, eu não sei, cara Eu não tenho nem o que... Tá loucão da cabeça Eu não tenho nem o que argumentar aqui, cara Loucão da cabeça Tentando lacrar-se Aparecer... Mostra... Pegar onda nessa ideia da esquerda aí E surfar para se destacar Talvez como um militante defensor agora Da tal teologia negra Ah, cara... Não, não dá, velho Não dá, não dá Que tempos que nós estamos passando, velho Mais a pergunta que eu faço para você aí Quem que é Kleber Lucas na fila do pão, cara? Quem é? É só mais um querendo aparecer E o pior é que chama atenção e apavora a cabeça do contexto gospel cristão Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro comprometido com o evangelho Cara, não tá nem aí com esse camarada aí Já abriu o olho que esse cara não servia para representar nada há muito tempo Olha o exemplo de mim aqui que nunca, nunca me agradou nem a música desse cara E olha que eu sou músico Nunca me agradou nem a música desse camarada aí Eu nunca fui chegado e o meu sensor de hipocrisia sempre detectou alguma coisa que não bate E aí tá a mostra agora Amém! Talvez o que está passando na cabeça dele aí Que o céu, querendo passar a mensagem para o povo aí Que o céu é de outra cor, não é branco Mas esquece que a figura de linguagem faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano Eu poderia aqui ler inúmeros textos bíblicos Que se refere a essa linguagem figurativa De que nós precisamos se aproximar de Deus para ficar purificados Mais alvo do que a neve Que é o louvor, né? Que foi inspirado para fazer o louvor, os salmos Para agora no final de tudo, cara Chegar um cidadão desse aí e querer convencer que tá errado Que a gente tem que estar mais ou menos alvo Mais ou menos branco como a neve Talvez é isso, não sei O que se passa na cabeça desse cidadão aí? O que o senhor me disse é muito diferente do que tu tá me rebatendo aí, terra seca! Eu vou resumir o vídeo aqui dizendo para vocês uma coisa No fundo o que eu sinto aí é que tem um recalcado Um cara que não deu conta de levar a sua vida dentro do contexto que ele teve oportunidade de se destacar A carreira afindou, a carreira acabou, desceu o trampolim e agora está tentando se levantar de outras formas E só mostrando que o seu recalque domina muito mais do que qualquer outra coisa na vida dele Mas enfim, tá do lado de Caetano Veloso Alguém avisa ele aí que o hino, que o salmo, que a Bíblia quer dizer O próprio hino, que é a referência que ele dá ali Não tem nada a ver com cor E sim com a alma Mas enfim Encerro o vídeo dizendo uma coisa para você que comentou aí Pediu para eu me falar sobre esse cara aí Que eu não faço questão de comentar Porque isso aí para mim, sinceramente, já está caído faz muito tempo Falta para o senhor cidadão aí Caráter, comprometimento, ética, coerência Transformação, regeneração de verdade Comunhão íntima com Deus É o que eu acho Amém! E para você que tem esse cidadão como um evangélico Estima ele como alguém do contexto religioso Enfim, como pastor, cantor gospel E você é desse meio Só tem uma coisa para te dizer Lamento A Bíblia manda você amar o próximo E ele é o seu próximo Amém! Então, ame o cara É por aí a coisa E não adianta reclamar E vamos tocando o barco Porque, sinceramente, maluco As coisas vão ficar muito pior Vai ficar muito mais estreita Cada dia que passa Essa é a verdade Se você não me segue nas demais redes sociais Estou em todas as outras Se inscreve embaixo Deixe seu comentário Pelo contrário O recado da pastora Nadir Está valendo para você também Cego de guia Prevaricadores infames Se você não é inscrito Se inscreve embaixo Deixe seu comentário que é importante Acione o joinha aí Porque só assim você vai conseguir Escapar desse contexto lixoso Chamado mundo evangélico aí Que só tende a piorar Esse é o canal Fala Azar E estamos juntos por um Brasil mundo melhor Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau.